Música Voltamos com Vida Saudável, hoje falando sobre a prevenção, combate contra a rancemias. Você tem dúvidas? Então continua aqui na nossa conversa, a doutora Ana Lúcia França, dermatologista, especialista no assunto, falando aqui, conversando com a gente, nos ajudando a se prevenir. É muito importante, fica ligado, Piauí, quinto lugar, não é doutora? Queria que a senhora até repetisse esse dado, quinto lugar no Brasil, é assim? Isso. Olha só, gente, quinto lugar no Brasil, né? Número de casos, nós estamos em quinto lugar. E um dado ainda mais triste ainda é que nós também estamos num ranking alto em relação a rancemias em crianças, em menores de 15 anos. Que problema então, né doutora? Quais são as dicas, doutora, para a gente se prevenir então? O que a senhora tem para dizer para o nosso telespectador que está em casa? Bom, a prevenção hoje da rancemias é fazer o diagnóstico precoce da doença. Então, na dúvida, gente, se aparece alguma manchinha mais clara do que a pele, ou uma mancha avermelhada, procure logo um médico para que ele possa detectar que se trate de ranceníose ou não. Apenas o médico pode afastar essa hipótese. Porque muitas vezes, a gente fala assim, a rancení, geralmente, ela começa com a manchinha que adormente. E a pessoa vai testar essa dormência, às vezes, beliscando a pele, às vezes, fazendo, pegando qualquer objeto pontiagudo, né? E cutucando aquela pele. A gente sabe que esse tipo de sensibilidade pode até estar presente. Porque o que altera, primeiro, numa ranceníase bem precoce, bem inicial, é a sensibilidade térmica. É a questão do frio e do quente. Então, apareceram manchas mais brancas ou mais esbranquiçadas do que a pele normal ou mais avermelhadas, procure logo um médico para que possa fazer um diagnóstico mais preciso. A ranceníase sendo descoberta nessa fase, ela vai evoluir, vai ser tratada, a mancha vai desaparecer, a pessoa não fica com nenhuma sequela. Porque o importante é isso, é prevenir as sequelas, as consequências da doença. E tem perguntas chegando para a senhora, vamos ver agora de quem será essa pergunta, doutora. Vamos lá. Olha só, o índice em São João do Piauí é altíssimo, famílias inteiras são acomedidas. Como conviver com esses pacientes antes de começarem a tomar os medicamentos? A pergunta é do Irineu Holanda. Olha aí, São João do Piauí participando do Vida Saudável, queria mandar um abraço aí para todos dessa cidade de São João do Piauí. Doutora, e aí, eu acho que pela pergunta dele, ele deve ser alguém relacionado a algum hospital da cidade, né? Então, parece que ele está sempre ali próximo. O que a senhora tem a dizer para eles? Então, a ranceníase, como ele disse, ele frisou, ele já deve entender que uma vez o paciente estando em tratamento, ele não oferece mais nenhum risco para a sua família nem para a comunidade. O importante, então, é fazer o diagnóstico precoce e iniciar logo o tratamento. As pessoas que convivem com o doente, aqueles, sim, que moram na mesma casa, no mesmo domicílio, têm maior risco de adoecer. Essas pessoas devem, então, quando fizer o diagnóstico de um dos moradores daquela residência, todos têm que submeter um exame dermatológico. Até as pessoas que conviveram com este paciente, até cinco anos antes. Por quê? Porque a ranceníase, ela tem um período de incubação muito longo. Ela pode demorar de seis meses até cinco anos para se manifestar. Então, se eu convivi com meus pais cinco anos atrás, hoje eu não moro mais, eu já casei, já fui embora, mas há cinco anos atrás eu morava com eles. E um deles hoje foi diagnosticado com ranceníase. Então, eu sou considerada uma pessoa, um contato domiciliar. Preciso submeter o exame dermatológico também. Tem que ter cuidado. Só as pessoas que estão convivendo hoje com aquela pessoa doente, mas todas as pessoas que conviveram até cinco anos antes do diagnóstico. Doutora, e a doença, ela pode ser transmitida através de contatos, por exemplo, numa cadeira, num sofá, na cama? As pessoas têm muito medo disso, né? Sim. Não existe essa possibilidade. Não existem casos descritos nem na literatura, nem em casos nesses trinta e tantos anos que eu trabalho com ranceníase, não existe essa possibilidade. Na verdade, a ranceníase, ela é uma doença contagiosa através, possivelmente, isso ainda tem uma coisa também que não está tão clara, mas possivelmente através da eliminação do bacilo, do micróbio, através das vias aéreas superiores. Então, através da tosse, da fala, do espirro, a pessoa doente e sem tratamento, possivelmente, ela está eliminando naquele ambiente os bacilos. E se a outra pessoa que convive com ela tiver a suscetibilidade, né, para adquirir a doença, ela vai adoecer. Por quê? Porque esses bacilos eliminados no ambiente, a gente vai aspirar, a gente vai respirar, a gente vai adquirir, e as pessoas que não têm nenhuma defesa vão acabar adoecendo. Adoecendo, né, doutora? Vou pedir licença para a senhora rapidinho, tem um outro recadinho para quem está em casa assistindo a gente. Olha só, gente, eu agora quero falar para você da Medley Academia. Para você que quer treinar com os melhores profissionais em atividade física do Piauí, vá até a Medley Academia. Lá você pode fazer musculação, jump, step, lung, full e muito mais. A Medley Academia está localizada no bairro Morada do Sol e na Avenida Gil Martins. Atividade física e qualidade de vida você encontra na Medley Academia. Doutora Ana Lúcia, mais perguntas chegando. Vamos ver aqui, então, qual será a próxima pergunta para a senhora? Olha só, doutora, tive uma babá que sempre ficou com meus filhos. Ela tinha doença. Meus filhos nunca apresentaram nenhuma mancha. Depois de cinco anos, ainda corremos risco? A pergunta é da Leila Maria Barbosa Ferro. Muito obrigado, Leila, pela pergunta. Leila, possivelmente não. Porque, como eu disse anteriormente, o período de incubação da ranceníase, ela se estende até cinco anos. Acreditamos que após esse período não existe mais o risco da pessoa ter convivido com essa pessoa doente e adquirir a doença. Ok, então. Doutora, e qual é a maior dificuldade ou obstáculo do paciente? A pessoa que tem ranceníase. O que a senhora observa nos consultórios e no dia a dia? A maior dificuldade para esses pacientes? Isso, e obstáculo. E obstáculo. Geralmente, as pessoas que foram diagnosticadas mais tardiamente ou que têm alguma disfunção na sua imunidade, evoluem muito com as deformidades, com as incapacidades, existe esse problema, primeiro, com o preconceito, com o estigma. A pessoa que chega, às vezes, com a mão em garra, às vezes, com o ferimento no pé, ela sempre traz um pouco de preconceito e estigma. Essa é a maior dificuldade que eu vejo. As pessoas que estão tratadas e curadas sem nenhuma sequela, elas não têm nenhum problema. Elas convivem muito bem com a sociedade, né? Conseguem se reintegrar ao trabalho e não têm nenhum problema. É uma pena, então, né? Olha só, e falando em falta de informação e preconceito, o cantor Neymato Grosso, mais um ano, participa do apelo global da ONU, a Organização das Nações Unidas contra a Ranceníase. A ação visa acabar com o estigma e a discriminação contra os portadores da doença e suas famílias. Neymato Grosso veio à Teresina e conversou com a equipe do Vida Saudável sobre a campanha. Vamos ver. Eu acho que o principal obstáculo, além do preconceito, é a falta de informação. Eu acho que, na verdade, o Brasil não se mobilizou para mudar a situação da doença. É um número muito grande para continuar sendo ignorado. Sendo que nós estamos com uma incidência enorme, um índice enorme de crianças sequeladas. Isso é um absurdo. Uma criança com sequelas significa um contato muito prolongado com pessoas adultas que têm a doença e que sem tratamento. Então, durante um tempo eu achava que tinha que ser a informação, mas a informação o governo não dá, não quer dar. Não quer fazer uma campanha de esclarecimento à população. Faz assim, uma campanha de 10, 15 dias, isso não é suficiente. Sabe? Tinha que ser pelo menos como foi a da dengue. Você sabe que na América do Sul nós somos o único país que ainda tem, né? América Central e América do Sul, nós somos o único país ainda. Temos essa vergonhosa medalha de ouro. O Mohan aqui no Piauí fez 20 anos, exatamente. E o Piauí, ele é um dos estados com o maior número de casos da doença. O que você acha que atribui a isso? O que você deixasse um recado, então, para essas pessoas aqui no Piauí? Pô, eu acho que as autoridades sanitárias têm que começar a se mexer. Porque é um absurdo deixar essas pessoas abandonadas a prazer. É um absurdo deixar crianças com sequestras. É um absurdo. É uma falta de humanidade. Falta de amor ao próximo. Falta de... O que está faltando, então, no país? Falta... Dinheiro tem. Dinheiro tem. Dinheiro não é o problema do Brasil, não é o problema do governo. Falta um ministro da saúde que queira realmente bancar e acabar com essa doença no mundo. Tem um japonês aí que vem aqui e oferece tudo o que o Brasil precisar. O Brasil diz que não precisa de nada e não se mexe. Então, continua tudo igual. Exatamente igual a quando estava em 2000, quando eu me aproximei do movimento. Olha só, que legal, né, doutor? Para uma pessoa como o Neymato Grosso, um cara conhecido como ele, com a agenda lotada, mas ele está sempre ali, né, no combate à campanha. Muito parabéns para ele, né, sempre. Quantos anos ele já está nessa campanha, né? Um símbolo. É, com certeza. É uma pessoa disponível para essa doença, né, que ainda tem tanto preconceito, tanto estigma. E ele tem ajudado muito o Mohan, que é um movimento de reintegração do portador de ranceníase. E tem ajudado muito a divulgar, né, os sinais, a doença, os sintomas, a divulgar hoje o tratamento. E ele tem emprestado, então, uma ajuda enorme, né, à causa. E é importante, né, você que está na sua cidade, aqui em Teresina, tem mais conhecimento, né, que está lendo um pouco mais. Tenta passar, então, a informação aí para o seu vizinho, né, para o seu amigo, que não é o fim do mundo, né. Tem que acabar com esse preconceito, prejudica bastante, né. Com certeza, é. Doutora, tem mais perguntas, então, para a senhora chegando. Vamos ver, então. Olha só, quem teve ranceníase há 20 anos, pode doar sangue? A pergunta é da Gizane Elna. Pode, doutora? Pode. A ranceníase, ela não é uma das doenças que consta do elenco das pessoas que não podem doar sangue. Então, pode, tranquilamente, né. Pode, tranquilamente. Que bom, então. Aproveitando isso, você que está em casa, dá uma passadinha no EMOP também. O EMOP está praticamente lá com o estoque zerado, está precisando de doação aqui em Teresina. Você que está em casa ou de qualquer cidade do Piauí, dá uma passadinha aqui em Teresina, lá no EMOP, viu. Você vai ajudar aí muita gente, né, doutora? Com certeza. Carnaval chegando é importante, né. Com certeza. Olha só, e se você quer tirar mais dúvidas sobre a ranceníase, ligue para o telefone, o Serviço Nacional de Atendimento Gratuito, para informações sobre a doença. O número é o 0800-026-2011. Vou repetir, 0800-026-2011. Tá bom? No Piauí, você pode entrar em contato, tá bom, com o Mohan, a entidade que auxilia pessoas com ranceníase, pelo telefone 3218-4102. Vou repetir, 3218-4102. Tá bom? Bom, infelizmente, doutora, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a participação da doutora Ana Lúcia França, que gentilmente atendeu aqui nosso chamado. Muito obrigado, tá bom, doutora? Precisando, estamos aqui. Eu que agradeço, agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, de estar divulgando aqui os sinais, sintomas da ranceníase, solicitando a todos que fiquem atentos, que ajudem a divulgar, que é uma doença que tem cura, tem tratamento e não tem sentido hoje continuar com o preconceito e estigma contra a doença.